Bom, então com a construção do viaduto aqui na Olegário Maciel, é lógico que isso daí vai ajudar bastante a escoar esse fluxo de veículo nesse cruzamento, tem um fluxo muito grande nesse cruzamento, ajuda bastante o escoamento, tanto para quem desce da Olegário como aqueles que vem descendo a Rondon ou sumindo, isso daí vai ajudar bastante, mas em contrapartida, me preocupa bastante o fator do acesso à universidade, como que a prefeitura vai administrar, trazer proposta e solução e também o fator ruído, principalmente durante a obra que o fator de ruído, isso daí vai atrapalhar, provavelmente vai atrapalhar o andamento das aulas durante o dia e também o ruído pós-obra, que é os carros que vão passar numa certa velocidade no viaduto, que vai ficar mais elevado e esse ruído provavelmente ele deve ir mais para dentro da instituição. Então são preocupações que nós temos e esperamos aí a prefeitura trazer o projeto e a solução proposta para essas situações de acesso, o fator também viaduto para quem desce da Rondon, nós vamos perder uma boa visibilidade da instituição, a fachada da instituição para quem está descendo na Rondon, mas principalmente o fator do ruído, durante o ruído e o transtorno de acesso durante e depois da obra e o ruído também, durante e depois da obra, isso daí vai ser minimizado.